Olá pessoal, eu sou o Bonfim, arquiteto responsável pela Bonfim Soluções e Reforma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Lembra daquele apartamento que eu estava em cima do entulho, que nós tínhamos quebrado todas as paredes? Olha só o apartamento, já está com as paredes, ó, já estamos com... Vem cá pra mim, nós estamos na fase de pintura e montagem de elétrica. Já fizemos todas as paredes, já revestimos a cozinha, vem cá, esse é o conceito aberto que eu gosto tanto, que vocês sabem disso, não é não? Ó, já revestimos a cozinha, aqui vai pia e tal, mas isso é um outro vídeo que ele vai estar pronto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no banheiro? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá pra mim, vem cá. Ó, o banheiro já está revestido e esse revestimento é muito bonito, e esse revestimento tem lá no home center, casa bonita, viu? Não esquece disso, lindo, lindo, lindo. Fizemos um detalhe diferenciado, é pra vocês acompanharem esses vídeos. Vamos dar uma olhadinha lá nos quartos pra ver como é que ele está. Esse apartamento foi muito rápido, gente, rápido, rápido, rápido. Como eu sempre falo, vem pra mim, uma obra dessa é 100 dias, ela está com 45 dias, já está quase pronto, vem cá, quarto. Já fizemos o teto, fizemos o contrapiso, estamos na fase de elétrica, ok? Pessoal, é o seguinte, querem falar com a gente? Quer reformar? Vai lá no nosso link, nós estamos em todas as redes sociais, Bom Fim Soluções e Reforma, gente, eu estou aqui só pra ver vocês, valeu? Obrigado. Obrigado.